Cerca de 70 funcionários da Ambev estão em protesto em frente ao Sindicato da Alimentação em Jacarií. Segundo representantes da categoria do grupo, a empresa discute acabar com o sistema do banco de horas para todos os setores, mas só teria submetido a votação do fim desse benefício aos trabalhadores que atuam no setor de operações. O sindicato ainda não atendeu os trabalhadores e a Ambev também foi procurada e não se pronunciou sobre o assunto. O Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, confirmou que a ponte Nossa Senhora da Conceição, conhecida também como Ponte do São João em Jacarií, não oferece riscos ao trânsito e à população. Nos dias 7 e 8 de dezembro passado, a ponte chegou a ser interditada totalmente. O estudo feito pelo IPT foi solicitado pela Prefeitura de Jacarií. Na época foram feitas vistoria técnica e execução de prova de carga. O IPT ainda finaliza este relatório, que vai apontar possíveis serviços de manutenção na ponte e deve ser entregue até o primeiro trimestre deste ano. Mas, segundo a Prefeitura, o Instituto já confirmou os resultados da última vistoria, feita em 2010, e que mostraram não haver qualquer comprometimento na estrutura da ponte. Desde janeiro do ano passado, o Departamento de Águas e Energia Elétrica faz estudos de batimetria no trecho para medir a vazão de água no local. Por isso, acreditava-se que o trabalho poderia ter afetado a estrutura da construção. Em outubro, um processo de erosão foi descoberto. Por dia, 36 mil motoristas utilizam a ponte São João. Essa que passou foi mais uma madrugada quente. Os termômetros marcaram aqui em Taubaté 21 graus. Em São José, chegaram a 24 graus. Mas não foi a madrugada mais quente do ano. Confira agora a previsão do tempo. Hoje será mais um dia de calor. As frentes frias que poderiam trazer chuva para a região estão bloqueadas por um sistema que impede esse tipo de fenômeno em todo o país. As previsões indicam que isso não deve acontecer tão cedo. Nesta terça-feira, os cerimômetros seguem elevados. E como não há previsão de chuva, a umidade relativa do ar segue muito baixa. Máximas hoje de 27 graus em Campos do Jordão, 31 em Caraguatatuba, 35 em Guaratinguetá e 36 graus em Caçapava. Em São José dos Campos, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo inicia hoje as oficinas de carnaval. Será no Espaço Piracuara, das 3 da tarde às 9 da noite. Fica no Parque da Cidade. Ao todo serão 22 atividades gratuitas que terminam dia 26 de fevereiro. O endereço aparece aí no seu vídeo. O Banho de Cidade chega ao fim. As reportagens desta edição, você já sabe, eu repito. Reveja em nossa página na internet, endereço também aí na sua tela. E você também pode interagir com a gente pelas redes sociais, porque estamos no Facebook e no Twitter. Às 10 para as 7 da noite, tem mais notícias da região no Banho de Cidade, segunda edição. Vem aí, Vale Urgente, com Tony Blade. Obrigada pela sua audiência, companhia. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde e até amanhã.